MÚSICA 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 présente Eu sei que Guadalajara é como dos centros de onde nasce a mexicanidade, está muito bem. Pois se sente orgulho, por outro lado, pois também temos ido avançando assim como nesse rollo do nacionalismo, e a verdade é que as banderas valem madres. Porque somos humanos, mas de todas maneras, esta noite vamos a celebrar, vamos a passar a chingona e a cuidarnos entre todos e que todo este assim, em paz e alegria, com a música, compartilhando a música. Que alegria compartilhar com vocês, que alegria passar esta noite com todos vocês, muito obrigado. Que foi o Café Tacuba para que todo mundo le meta o taconazo, como se diga! Se escuta até lá atrás? Saquem os Tejuinos! Muitos, nos extrañábamos. Muitos, nos extrañábamos. Nos amamos!